Boa noite, senhores e senhores. Boa noite, porra. Olha, o indivíduo do governo foi lá abaixo do Aletejo, lá a fazer uma pequena reportagem. E até chega-se a dar uma crise da macazita daquelas velhas. Estava uma velhota com 90 anos. E estava a chorar. Chega só para ter uma velhota, por que é que tu chores? Ai, filho, minha mãe me bateu. Até me bateu porque, oh, porque roubei a carteira da minha avó. Ao e ao indivíduo, foi ao monte, chega lá, bate à porta do monte. Veio o rapazito com 56 anos. Chega ele e disse, olá, onde é que está o teu pai? Ah, meu pai não está cá. E a tua mãe? Também não está, também não está. Pois, olha, vou-te ter uma coisa. O teu irmão montou-te em cima da minha filha. O vício, acabou-te em cima dela. Pô, mas eu não sei, não sei. Pois é? Diz o rapaz assim. Pois é, aqui. É que, oh, meu pai, quando leva o boi à vaca, leva 500 euros. Quando leva o cavalo à água, leva 600. Agora eu sei quanto é que leva o bruto. O bruto. O bruto. É, 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 é giro. Ó. Ó, há um velhote, há um velhote que faz, faz 82 anos. Depois tinha alguns centenetas, já. Os mestres resolveram fazer uma grande festa ao vô. Prontinho, lá fizeram, organizaram a festa, mas há dois mestres muito amalandos. Dizemos a fazer uma partida ao vô. Falei, então o que é que a gente vai fazer? Ele estava a me lembrar da gente ir lá à farmácia. Comprava um dos compromisos do Viagra, digamos, de verde ou frio, ou o que é que chama isso? Você está a dizer o quê? Falei para a tomou, não? Ah, bora. Então, eu estou na temporada, foi, é, olha, vô, isso é bem bom, isso é bem bom. Falei para a farmácia, compravam dois compromisos, o avô ainda gosta de ver um tinto naquele portão. O jantar era bacalhau, bacalhau estava salgado de bocaraças, pá. Agora apanhou um velho estreito de trás, dois compromisos de Viagra lá dentro. Ó, o velho estava com o teto de tarus, embarcou o copo toda uma vez que vinha. Passava de meia hora já de gás vinha, espéia toda de assim. Ah, está lá, chegou. O Viagra levantou-se, o Viagra indurece e disse assim, já pá com ele. Então, onde é que vai, vô? Vou à casa de banho mijado. Vou à casa de banho mijado. O velho que foi mijar à casa de banho, quando regressou, trazia as calças todas mijadas, a chironha, o sapato, tudo isso, a cada mijo. O outro neto, ele voltou no caminho, então, onde é que foi? Fui à casa de banho mijado. Mas o avô está a descalço toda mijada, a chironha, o sapato. Pois foi. Fui tirar a pista, desconfia que não era a mínima, tinha para dentro. Há um envido, está na taberna e já está bem enviado. Já está bem enviado. E disse, vamos agora, não foi embora. E foi-se embora. E eu tenho que parar para ir para cá, tinha que passar-lhe para o cemitério. Passar-lhe para o cemitério, tinha que ir à rasca para fazer xixi, para mijar. E então, eu encostou-se, estou-lhe, posto-lhe na orina. Às tantas, houve uma voz lá dentro do cemitério. Traz-me um cavalo. Acho que, por um minuto, trazem-lhe um cavalo. Temos que ir à lua, o gajo com o mundo, em vez de virar para cá, terminou-se para a taberna comendo. Chegou lá, a taberna rejou, todo o que é que está acontecendo, pá. Eu tinha que uma cara dessa assim, é, pá, tu souberto agora. Fui, fui, ia para casa, fui, eu estava lá para o cemitério para fazer um xixi. Até, houve uma voz lá, uma voz lá dentro. Traz-me um cavalo. Ah, lá estás tu feito de 20 anos, de um cabrego, pá. Ora, pá, tu está dizendo, pá. Tu está até morrendo, está morrendo, está andando lá comigo. Foram lá os dois, estava lá, estava lá em casa da parede do cemitério. E eu disse, pá, tu é de 21 anos, eu disse, não souberto, mas pegue mais um que nem. É que às tantas ouvas foram lá dentro. Pedite um cavalo e trouxestes-me um boi. Chegou, porra! Recordado, meus senhores, os tempos que já lá vão, ainda amadores, para manter a tradição. Nada neve e doza terra, são alegres e são francos, E chamo-nos alto e banco, por andar terra em terra, Nunca falta uma ferra, em casa de abradores, No retiro os cantadores, lá estão em linhas de farra, Cantando ao som da guitarra, recordando, meus senhores, Perdoem-se em Taranhe, Deixamos com o cartacho, O grupo não vem abaixo, A picar sempre vem, Depois de jantar tão bem, Agarrou-se ao pifão, E só com o carrascão, Se deixam-o emborrachar, E então-se pode lembrar, De os tempos que já lá vão, Ou dorei-o a cavalo, Ou-te a pé para toriar, E nunca sai por pegar, Um teiro pode-se afirmá-lo, Ou-te o rumo de quem está-lo, Para e alvas cantadores, Dorei-o e pedo-se, Ao pisar o urdovei, Deu-me por aqui por rei, Pois ainda há-me a dor, Deste lindo festival, Que valor do seu foco, Não morre, Fis dentro, Ai, não morre, Portugal, Porquê? Porque temos, E tal, E mais do Chico Lien, O seu marido, O João Cato, Que este dia um chefe de gênero, E a companhia, E a companhia que houve, Para manter a tradição, E a companhia que houve, Para manter a tradição, O homem estava deitado, Com a mulher, Chegava lá a casa, E passava-lhe a mão, Ah, Mas que belo pasto, E nada, Na outra noite, Outra vez, De tal, Com ela, Sabe, Ai, Que belo pasto, Tu tens Maria, E nada, Ou ela já estava, Uma noite, Já estava, Zavrada da cabeça, Chega lá, Ele já, Através, Com os copos, Ai, Que belo pasto, E lá, Ou tu tens aqui um marco, Ou em vez de pastagem, Outra vítima, Estavam dois, Estavam dois copados, Dois copados, Alessianos, A assistir a um comício, Um comício, Uma sala assim como esta, O pão, Zé, Copado, Diga, O que é que o homem está dizendo? Ó, Copado, O homem está falando, Então, Você não está falando, É por causa da sala, Não tem acústica, E depois faz este eco, Eco, Que é o eco, Ó, Copado, Pode ser não que eu fui assim, Dentro de um poço, E gritou lá para baixo, Não, Até amanhã, Que você tem lá, A tua horta, O seu vizinho, Na da horta, Está lá no poço, Vai lá, E depois já fica a saber, O que é o eco, Pronto, Estava lá no norte, A gente lembrou-se, Ó, Agora vi que vou aqui, Ao poço, Do meu compadre, A experimentar o que é o eco, E lá foi, Mas caiu mal, O compadre dele, Estava ali para o poço, Lá no fundo, O velho do processo, Assim para o poço, Ele olhou lá para baixo, É, Fiz de um cabrão, O outro lá de baixo, Responde, Fiz de um cabresto, Porra, Faz aqui para o farro coxete, Há um velhote, Já com uma certa idade, Já bem avançada, É acusado, Tem feito mal, A uma moça com 14 anos, E depois vai em tribunal, Vai em tribunal, Diz o juiz, Levantou-se o réu, Levantou-se todo a tremer, Coitadinho, Já mas está a idade dele, Quanto mais agora, O sinto daquilo, E menina fez aquilo, Que estavam a dizer, Precisa ter vergonha, Tem feito bala, Criança, A uma moça, A cidade, Tu é um manho, É um vanda, É malheiro, Eu sou malheiro, Os juízes estavam todos, Estavam todos chatos, A gente, Às noite eu disse, O advogado de defesa do velhote, Seu doutor juiz dá uma licença, Que eu sou o advogado de defesa, Aqui no acusado, E se eu sou malheiro, É malheiro, É malheiro, É malheiro, Diz o dono do velho preso, Pô velho, Diz para lá as calças, O velho ficou em cirurgia, Diz para as cirurgias também, Baixou tudo, Ficou, Alicou, Alicou, Alicou a coisar para sério, Se aquilo estava pequenino, Mais pequenino ficou, No pleno tribunal, Parecia uma bota de azinho, Era para isso, O advogado, Aproveitou-se logo daquilo, Do velho, Do que aquilo está pequenino, Do que o velho, São todos os veículos, É com isto, É com isto, Que este homem fez uma coisa desta, Fui mexendo com o dedo, Daquilo do homem, Aquilo precisou desenvolver, O velho já estava ao rasgo, Diz para o seu doutor, Não mexa mais, Não, a gente perde a calça, Olha o copado Aliciano, Vai tratar dos papéis, A minha dele lá, Para Lisboa, Está lá Lisboa, Acabou de tratar os papéis, Aposentava assim, Olha lá para o Drusil, Há dois Lisboitas, Se você percebe daqui, Diz, olha, Que ele é Aliciano, A gente já vamos aí, Que é tal gajo, Chegou lá para ele, Então, compadre, Bom dia, É, compadre, Bom dia, Então, o compadre, Ela vinha, Com a dona Téjo, Fui tratar dos papéis da minha Maria, Tinha aí coisa, Mas antes, Poxa-me mais de perto, Aqui, Se agora, Onde é que dá uma voltinha, Vê-se, Onde é que é a casa das moças? Estava mexendo com o corpo, E te pegava assim, Olha, O Drusil, Você, Agora, Se quiser ir à casa das minhas, Vai aqui para a esquerda, Pois, E aí, Está de plantar umas pessoas na fila, Não é? E vai lá, Assim fez ao briguinho, Compadre, Já foi o homem, A esquerda, Direita, Lá estava à fila, Já veio umas 20 pessoas na fila, Ele pôs-se ali, Para trás da fila, Aquele era à fila, Para o Eram milhões, Chegou-se, 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 Não estava uma moça a atender, Os eram milhões, Olhou para ele, Vi que ele não levava nada na mão, Não é? Olha, Diz, Então, O vi-lóquio era alentino, Não é? Então, O meu compadre quer água, Uma raspadinha, Com a raspadinha, A raspadinha, Quer fazer uma pente de lhuda, Com a raspadinha, Com a raspadinha, Com a raspadinha, E está nesta posição, Lá na rua, Aquela mulher da vida, Está assim, Está assim com a anca, Há um indivíduo, Chegou-se ao pé dela, Diz assim, Oh, filha, Doutor, Diz, Por uma anca desta, Nem penso, Nem penso, Ele vai ver a cartão, E diz, Olha, filha, Não te posso tomar, Acho que é meriquinha, Descude, E ela assim, Bora, O ataque, Diga, Quero, Porra, Ainda não fui embora, Homem, Olha, Eu não vou por causa da traseira, Olha, Você sabe, A malta nos clubes, Jogou à sueca, Outro jogou ao dominó, Outro jogou à moeda, Mas há um indivíduo, Que apoiou um vice, Tângar, Tângar, De jogar à moeda, Que o gajo, Quando chegava aos clubes, Qualquer lado, De lá também, Quantas querem? Dá-me duas, Dá-me três, O gajo já era um viciado, Daquilo já, No trabalho e tudo, Pá, Uma noite, Cheguei a casa, Para volta aos azonhos, Da noite, Cheguei bem encharcado, E a maioria deles, Já estava deitada, Pôs-se ao pé da mesinha de cabeceira, Da mesinha de cabeceira, Ao pé da cama, Diz assim, Maria, Quantas querem? Não, Já te disse quantas querem? Ela até lhe pareceu um sonho, Aquilo, E ela começa assim, A voltar à vista, Ah, Deixa-se até que me vê, Com uma covarde, Deixa-se até, Eu já estou tendo, E logo ela diz, Ah, Diz assim, Dá-me duas, Diz assim, Olha, A merda, É sempre a mesma coisa, Diz assim, Olha, O indivíduo, Olha para a mulher, Diz assim, Olha que é a noite, A noite, Vou para a pesca, Quando está a dar, Às duas da manhã, O vício, É quando eu vou, A mulher está a dar, Também, Pronto, Diz esse vício, Vai, 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 Cheguei às duas da manhã, Levanta-se devagarinho, Agarra lá, Vai, Despeça, Agarra as canas, E tal, Mas chega assim, À porta, Ao vestido da porta, Chovia, Como caralho, Fazia um vendevel, Não vem, Então corta, O vento soprava, É quatrocentos quilômetros de horário, Mais ou menos, Mais ou menos, Mais ou menos, Finalmente, Eles diziam assim, O frio era, A quarenta graus, Abaixo, De mais ou menos, É assim, Dizia, Uma vez, Vou para a pesca, Com o tempest, Não vou, Não vou, Acredo as canas, Me acendeu luz do quarto, Foi devagarinho, Difícil, E encostou-se a mulher, Dizia-se, Maria, Se tu alberto, Vendevel, Está lá fora, E não passa por a cabeça, E não passa por a cabeça, Diz ela assim, E o cabrinho do meu marido, Na pesca, Obrigado, Obrigado povo, Olha, Olha, O velhote já está, Está no hospital, Está já do alberro, Mais alto, Mais alto, E então, E então, O velho já estava quase a morrer, Ele olhou para o médico, Diz, Ai, Senhor doutor, Ai, Já, Eu queria fazer o último pedido, Já sei como eu morrer, Ah, Pois está, Está, Só doutor, Eu queria dar um beijinho, Na bandeira de Cuba, Só doutor, Para me despedir da vida, Diz ela assim, O doutor, Onde é que agora, Estouro, Vou arranjar uma bandeira de Cuba, Ou seja, De uma enfermeira, Obrigado, Depois aí, No hospital, Se encontra para aí, Há uma colega, Soube, Tem pai, Há um colega, Que tinha uma bandeira de Cuba, Com o homem, Exato, Despedir da vida, Ele quer dar um beijinho, Na bandeira de Cuba, Aquela era, Há umas 300 enfermeiras, Lá no hospital, Ela foi lá, Até que encontrou uma, Encontrou uma, Diz assim, Olha, Eu tenho aqui, Uma tatuagem, Nevinha, Com a bandeira de Cuba, Não faz mal, Não faz mal, Venha lá, Com o velho, Quer dar um beijinho, Na bandeira de Cuba, E despedir da vida, Chegou lá, Já o velho, Estava assim, Fazer beijinho, À espera, Chegou lá, Baixou as cuecas, Encontrou-se lá, A cama do velho, Estava, Deu um beijinho, Na brilha, Na bandeira de Cuba, E disse, Olha, Já agora, Menina, Se não se importasse, Podia dar um beijinho, Nas barbas, Do Fidel Castro, A saberem, Vai lá, Se o Alentejano, Eu amo de gosto, E as andotas todas, Foram para o Alentejano, São as mais engraçadas, Que eu sei, Não é? E então, Há um indivíduo, Da televisão, Da TVI, Que vai fazer uma grande reportagem, Na Alentejano, Sobre o sexo, Sua estabilidade, E até chegar, Ele é assim, Ao pé, Lendo de Reguengos, Antes chegar, Reguengos, Estava, Norte, Azita, Estava, Às sete horas, Estava o homenzito, O papado de Alentejano, Acabava lá na Alentejano, Fábio, Eu pergalei, E agora, É mesmo esta que eu já fiz, A primeira reportagem, Chegou a fazer, Bom dia compadre, Bom dia compadre, Urra, Mora, Deixas você aqui, É, Tarnuba, Trabalha esta, TVI, Trabalha esta, E também venho aqui, Procurar aqui, Respeito da sexualidade, Oi compadre, Agora, Como é que você está, Em sexualidade, O papado, Então, Tô bom, Então, Eu nunca vi, Eu gosto de ver, Quando estou melhor, Então, Até você, Contar, só me ia contar a fazer seco e grita, ó grita, às vezes estou aqui em Norte e eu sei lá em casa, vejo bem. Agora é uma logomáquina, agora é uma logomáquina que inventaram para descobrir o costróito, os seus triglicerito, os debetito, tudo. Aí o indivíduo foi uma logomáquina daquela outra, chegou lá na máquina, carregou no botão e saiu um copo. Aí o copo vai lá de uma parte de baixo, vai à casa do banho, faz xixi, traz o copo e mete o copo. Ele assim foi, faz a casa do banho, faz o xixi, mete o copo na máquina, carregou na máquina, no botão e na parte de eletrônico e dizia assim, ah, ainda servei muito com o braço direito. E ele assim, como é que a máquina descobriu isto? Como é que a máquina descobriu isto? Espera aí que já te digo. Carrega no botão, sai o copo e levou o copo para casa. Chega lá cá e diz para a mulher, olha, mija lá aqui dentro do copo. E diz para a filha, mija tu também aqui dentro. E para enganar mais uma máquina, chegou cá embaixo da cápia, tirou o voleto do trator do óleo e mexeu aquilo tudo, desta vez é gradinhas. Chegou lá, mete o copo, carrega no botão e disse, olha, a tua filha está preenha. A tua mulher põe-te os corno. E o botão do trator equipou. Há um indivíduo, há um indivíduo, vai para o trabalho logo de manhã, vai para o trabalho, carro, e passa junto ao cemitério e vê o indivíduo estar encostado com o ouvido à parede do cemitério assim. O gajo foi para o trabalho às 6 da tarde, onde ele lançou, o indivíduo estava no mesmo sítio, com o ouvido lá. Ele põe o carrozinho daqueles pés, desde o banheiro das 8 horas até às 6 da tarde, está o ouvido aqui, tem que ir lá também, o que é que se passa. E foi se aproximando, aproximando, quando ia chegando ao pé do homem, o homem fez assim... O que estava lá com o ouvido lá na parede do cemitério... O que estava lá com o ouvido lá na parede do cemitério... Ele pôs o ouvido lá no sábado, pôs o ouvido, tem que ir falando quarta hora. Seleve, porra! Deixa eu ouvir aqui o... Loutro tempo a final guia Que deu o brado nestorada Andava pela moraria Em um palácio havia Descanto e guitarrada Andava pela moraria Em muito palácio havia Descante e guitarrada A história que vou contar Contou-me certa velhinha Uma vez que eu fui cantar Ao salão de um titular Após passos da rainha Uma vez que eu fui cantar Ao salão de um titular Após passos da rainha E nesse salão doirado Também entre nobre e sério Para ouvir cantar o fado E é sempre o embolsado Personagem de mistério Para ouvir cantar o fado E é sempre o embolsado Personagem de mistério E é sempre o embolsado No papai cujo não fica ninguém Embolsado nesta sala Por então Descobriu-se o embolsado Descobriu-se o embolsado Ele é o rei E é o rei De Portugal Depois a Mauriá E depois a Mauriá O padre estava na missa E o padre estava na missa E dava-me uma folia O padre estava na sandália Deslocado por aqueles bancos fora Que é que ele arranjou Um cabo na vassoura E arranjou um destino Punha a ponta do cabo E vos ia dizer assim Quem tem põe Quem não tem tira Quem tem põe Quem não tem tira Estava o indivíduo Mais ou menos Ao meio da igreja E disse É pai eu não tenho Não tenho não É uma vergonha Pois o seu pai sabe Pois o seu padre está a dizer Quem tem põe E quem não tem tira Eu não tenho tiro O padre ia andando E andando Chegou ao pé de Deus Quem tem põe Quem não tem tira Ele olhou para ele Tu não tens filho Não é seu padre Então tira Aproveitou uma velha Nota que estava valendo Uma nota sem marém Naquela altura Que era muito dinheiro Tirou a nota dos filhos Começou a dobrá-la E meteu dentro do bolso Diz o seu padre assim Então filha Hoje a tem Hoje a tem Então agora põe Ao copado Ao copado Alessandro Vai trabalhar Lá para o mundo Para o Leteste Chega lá Coitado Fizemos o trabalho Chega lá E então Portanto E aí o trabalho Está bem amigo Chega aí o trabalho O ordenado é x Tem hora A hora Que é me levando Ainda tenho aqui Espetador Dorme de ir no quarto Ao lado Aí do burro Aí ao lado E a dormir lá no outro Assim que o burro Começou a jornar Os outros Que é o rosto Está bem Pronto O quarto Deu todos Eram cinco da manhã Comece o burro Ah 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 Cinco da manhã Ah O gajo voltou Se foi trabalhar No outro dia Às quatro O burro Deu às quatro É O gajo ficou pior que estragado Às quatro Onde foi às cinco Hoje às quatro Em vez de ser Para às seis Acho No outro dia Às três da manhã É para o gajo Vão todos orientados Da cabeça A guerra do pau Começa a panzada Com a cabeça do burro O homem O homem viu aquilo Ouviu aquilo Vem cá Ah pá Quero matar o burro Quero matar o burro Então lhe só é Estratar os ponteiros Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Até Vem cá Eu te vuncavo Rúdum Que se chamava Ginga Eu tive um cavalo ruso Que se chamava Ginga Uma capa unha moradia Que eu queria e sentia Como um doirão É um cavalo lindo Que eu nasci no ribotejo Eu nunca tive o treze Tamanso que enfim Ainda os anjos Saltava que era um primor Tudo fazia com graça Saltava que era um primor Tudo fazia com graça Era bom apoiar Dribar sem vacilar No campo da França O rio leves com gosto E o galgo passava Era bom a correr Com prazer e a sofrer A todos pásmada A brincar lá na auxíria O iam lá na auxíria O iam lá na auxíria O iam lá na auxíria Ainda parede o beijo A banheira do tejo É correr e a salvar O iam lá na auxíria 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 O homem estava à taipa e estava à porta do outro, estava-me lá a ver o que é que é o burro, tinha uma trincha lá dentro da garrafa de lata do agoraco. Chegou lá ao pé do burro, viu lá que o burro não andava, estava mesmo triste, tinha morrido a família dele toda, ele estava-lhe desgraçado. Vontar lá o rabo ao burro, o senhor voltou o rabo ao burro, o gás-me onde ali é trincha bem molhadinha, aproveita a salão do astral do burro, dá-lhe uma trincha lá do burro, faz assim o colher-se, aquilo começa a aquecer a análise do burro, o burro raboia a mais cem horas, não será? Agora, era o senhor na traje do burro, não dava o burro apanhado a nenhuma. O gás já está, volta para trás, chegou lá o montaio, o que é que você fez do homem gerir? Ele não tem o homem gerir que apanhado, dá não? Deixe para as calças. Deixe para as calças. Vai abaixo, abaixo. Vai o homem, parecia que estava já que impongue. Vai lá na lata, chega lá e fala assim, tal, tal. O cigano faz assim, ai, tão fichinho. Aquilo começa a arder na alga, tu vai jogar na polaia mais de vence a hora. Até passou por o burro, está despertem bem, é que filho. Bom, ainda falta acabar o resto do fado, não é? Agora, vamos cantar o fado em francês, em inglês, isto, está bem? Vamos, 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 vamos. Ai, tu que dai, mai da, tiú. 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 Tu que dai, mai da, tiú. Tu que dai, mai da, tiú. É, 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 é A voz é assim A voz é que fomos a Expo E mais o Jorge e o Mano Velho Fomos lá E fomos numa parte da Áustria Onde estava nessa altura o Pavorote vivo E a Pavorotita Eram os dois vivos Então estavam naquele terceiro acto da ópera Ou seja, era para onde eles estão na ópera Aquela parte da das a 하� us com a outra E dizer É-perso-te-fâpr התitolontadice Há um tombe de伊-li-li Há um tombe de伊-li É-erso-te Dê-õ e quando é outro Por Deus bom Ele vai te, vai Não deixa tu oito a vaca Quando eu leva um bancair Os lidionados do campo E demão que quer disso Fala aplicar ela É-se-te-o E ali Foi um toiro Está a ver, isto é um cabrinho Se o motor, um dia de felicidade Eu nunca mais voltei, nem sei se o farei Está lá em saudade Já uma vez viram, torrão, torreguei Marinha Vinhó, 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 torreguei Olé Olé Obrigado Obrigado, obrigado.